Mais uma vez a Konami larga na frente E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje pra gente falar de PES e FIFA 18 A Konami, o PES 2018, recebeu o título de melhor game de esportes na Gamescom Tá, e o que isso significa? Que então o PES é melhor que o FIFA mesmo? Bom, a gente tem que entender uma coisa, por 4 anos aí, o PES vem levando superioridade, o PES vem levando a melhor De 4 anos o PES venceu 3 e o FIFA venceu uma vez E de todos esses anos aí, o FIFA vendeu bem mais que o PES E por que que então sempre o PES larga na frente? Nesses eventos, são analisados apenas modos offline É apenas analisado bugs, a gameplay, o divertimento E pro cara que é leigo, jogar PES é mais fácil O cara que não manja de skills, o cara que não manja, sei lá, de chute rasteiro O cara que não quer saber de proteger a bola O PES ele te proporciona uma experiência mais fácil O PES ele é um game sim mais simples do que o FIFA, não tem como negar isso Em questões aí de programação Quem manja um pouquinho de programação sabe que até pra gente mudar o jogador A gente tem mais rotas pra movimentar o jogador, mais ângulos pra movimentar o jogador no FIFA No FIFA os chutes também, a mecânica de chute, a bola tende a ir para lugares mais variados do que no PES Tudo isso é questão de código, tá pessoal? Então o FIFA ele é um jogo mais complexo Significa que é melhor? Também não pessoal Um jogo pode ser extremamente complexo e extremamente bugado Certo? E a gente tem a prova aí de que o FIFA, um game bem mais complexo em termos de código É, levou a pior aí na Gamescom E por que que isso acontece? Como eu digo, é apenas analisado o modo offline O divertimento E o PES por ser simples, ele agrada mais aos primeiros olhares É tranquilo de você fazer uma troca de passes A inteligência artificial do PES é superior à inteligência artificial do FIFA Quem joga os dois bastante pode comprovar isso Apesar de eu jogar muito mais o FIFA Eu, quando eu jogo o PES, eu sinto uma diferença incrível na inteligência artificial Porque os jogadores sabem mais pra onde tem que ir É uma movimentação mais fluida, mais constante Diferente do FIFA, que muitas vezes o teu atacante volta sem nenhuma explicação pra pegar uma bola no meio campo Sabe? Deixa lá o ataque vazio E muitas vezes é ruim de você ficar tocando pro atacante Ele pode perder uma bola, enfim A inteligência artificial no FIFA, ela deixa a desejar muitas vezes O jogador também não domina a bola Por exemplo, com uma coxa, com a cabeça No FIFA não existe uma animação pra ele dominar a bola com outras partes do corpo E isso também fomenta, isso estimula o ping-pong Quando o jogador não consegue dominar a bola de um jeito Ela simplesmente bate nele como se fosse um pedaço de pau E aí fica aquele ping-pong, aquele sobra, aquele bate-rebate Aquela sobradeira que a bola não é de ninguém Isso deixa a gameplay muito feia Justamente por o FIFA ser um game que tem mais códigos É um game um pouco mais complexo A EA Sports acaba vacilando nessas questões Também bugs, pessoal Eu já trouxe aqui no canal um bug do FIFA 18 Na demo, nas versões aí de demonstração Tem acontecido bugs no PES Eu não me lembro de ter bugs Então, por isso que o PES leva vantagem primeiramente Eu gosto de dizer que o PES é o cavalo paraguaio Começa bem e depois o FIFA dispara em vendas Por que o FIFA dispara em vendas? Licenças, imersão, o modo online Eu acho que isso é bem superior no FIFA O FIFA é superior justamente por ter ideias melhores Por ter, por exemplo, o Ultimate Team Que tem um fantasy game card que te prende Tem os desafios de melhoria de elenco Sempre tem coisa pra te estar fazendo Se tu enjoar da gameplay Se tu enjoar do Ultimate Team Sabe? Então Por isso eu acredito que vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu aí alguns anos passados Konami largando na frente PES largando na frente E depois o FIFA vai vender muito mais Mas Diz aí o que tu pensa a respeito Se tu concorda Se tu discorda Pra mais conteúdo de PES e FIFA Se inscreve no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.